Esse é o terror do ES Ela é da quebrada, ponte da maluca Dança com a pistola no bolso da bunda Curte a adrenalina, gosta da loucura E se pide pra parar, os cria não para Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta Tu gostou e eu gostei, mesmo assim nós continuamos Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta E se pide pra parar, os cria não para Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta E se pide pra parar, o Magri não para Vamos filha da puta, me leva às alturas Ela é da quebrada, ponte da maluca Dança com a pistola no bolso da bunda Curte a adrenalina, gosta da loucura E se pide pra parar, os cria não para Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta Tu gostou e eu gostei, mesmo assim nós continuamos Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta E se pide pra parar, o Magri não para Vamos filha da puta, me leva às alturas É que é pra essa puta E se pide pra parar, o Magri não para E se pide pra parar, o Magri não para